A CIDADE NO BRASIL A senhora é um fotógrafo, não é? Foi a Angélica, sabe? Uma desgraça. Que linda. Que linda que ela está. Parece mesmo um anjo do céu. Nem parece morte. Um anjo do seu fotógrafo. Esta estranha realidade. Alucinação. Porque este encantamento Será um penetrar no espaço absoluto de que tanto ouvi falar. Será loucura minha. Chamei uma moca! Pobre Angélica. 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 Vá com Deus. E eu vou uma vida. Obrigada. Obrigada.